Oi meus amores, como vocês estão gente? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal e o vídeo de hoje é mais um vídeo muito legal. Então hoje vocês vão acompanhar a organização aqui do Roupeirinho do Pedro. Como vocês sabem, nós estamos tendo bastante vídeos legais ultimamente, bastante vídeo da organização aqui do quartinho, dos últimos preparativos para a chegada do Pedrinho. Então eu quero saber o que vocês estão achando dos vídeos, já deixa aqui no comentário para eu saber. E antes de começar esse vídeo, como sempre, já peço para vocês deixarem o like no comecinho do vídeo, porque me ajuda muito na divulgação. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, para fazer parte dessa família maravilhinda que está crescendo cada vez mais. Também ativa o sininho de notificação aí para tu não perder, porque tem muito vídeo legal para chegar ainda aqui no canal, antes da chegada do Pedrinho. Me segue também lá no Instagram, que vai estar passando aqui na tela, para você ficar pertinho de mim, ficar me acompanhando em tempo real. Agora a gente chega de papo e bora lá começar esse vídeo. Amores, hoje é dia de organizar o roupeirinho. Vamos lá, que eu estou bem ansiosa. Esse é o nosso roupeirinho aqui, ó. Ele tem três portas, essas duas aqui e essa lateral aqui, que ela é mais comprida. E tem uma gaveta, né? Tem um gavetão. Então eu vou abrir aqui para a gente começar a organização. Então, gente, por dentro a divisão é assim. Aqui em cima a gente tem o cabideiro, que ele pega todo o roupeiro. Aí nós temos uma prateleira, outra prateleira, mais a prateleira de baixo, mais essa pequenininha aqui. E também tem o gavetão. Então, por dentro o roupeirinho é assim. E eu vou começar a organizar agora, vou mostrando para vocês. E vamos vendo aí como é que vai ficando a organização do roupeiro. E essas daqui são as coisas que eu preciso colocar, né? Organizar dentro do roupeiro. Então a gente tem cobertores, tem algumas roupinhas aqui que eu separei no cabide. Aqui tem mais roupinha. Aqui tem roupinha também. Tem sapatinho, barbeiro, edredom, lençol, as meinhas, os paninhos. Então tem muita coisa aqui que a gente precisa agora organizar aqui dentro do roupeiro. Fora aquelas coisas que eu mostrei para vocês, ainda tem roupinha. Ó, que são as roupinhas M e G que não couberam aqui dentro da cômoda. Então elas vão ficar dentro do roupeiro. 2am in the car, playing our favorite song Turn it up, windows down, we sing along The summer night has just begun The moon is bright, let's have some fun Oh, this is everything With you right next to me So alive and tonight I'm thinking I don't wanna go Wanna go Calling sick in the morning Gaveta então finalizada, meus amores Ficou assim, ó E agora vamos para dentro do roupeiro Já arrumei aqui um cantinho para os cobertores Então estão aqui tudo dobradinho Bonitinho São tão fofinhos que é uma delícia Não vejo a hora de usar And yeah, we're crazy Deep in love Oh Oh, this is everything With you right next to me So alive and tonight I'm thinking I don't wanna go I don't wanna go Oh, this is everything With you right next to me So alive and tonight I'm thinking I don't wanna go This is everything With you right next to me Então, amores, roupeiro finalizado Agora eu vou abrir E mostrar como ficou Então, aqui nessas duas portinhas do meio Ó Aqui na parte do cabide, né Ficou algumas roupinhas aqui que tem cabides Eu separei daí por tamanho, ó Da mais comprida Até a mais curtinha Ele tem uns casaquinhos Aqui embaixo dá pra ver um pouquinho dos sapatos Depois, quando eu abrir a outra porta A gente consegue ver melhor Aqui embaixo daí ficou As meinhas dele Toquinha, luvinha Tá tudo aqui nessa caixa Aqui nessa outra caixa Ficou os paninhos de boca E ali atrás eu deixei as faixas umbilicais Provavelmente eu não vou usar Porque hoje em dia não é mais indicado Tampar o umbiguinho do bebê, né Então eu vou deixar ali Que eu posso usar como paninho de boca também Ou qualquer outro tipo de paninho Então os paninhos ficaram aí E mais embaixo ali Eu deixei os cobertores, ó Então ele tem esse cobertor aqui novinho Que ele ganhou da minha mãe, né Da avó dele, no caso Esse daqui eu ganhei da minha dinda Ele já é usado Foi usado pelo meu afilhadinho E tem mais esse daqui que é mais fininho Cobertor mais fininho E uma mantinha A mantinha ela é bem pequenininha Então as cobertas ficaram aqui Aqui ficou assim Um pouquinho dos sapatinhos E alguns cabides Então fechando aqui Vamos abrir essa daqui do lado Então começando aqui por cima Nos cabides Eu deixei aqui um cabide com três babadorzinhos E um cabide com as toalhinhas que ele tem Ele tem três toalhinhas também E três babadorzinhos Embaixo aqui eu coloquei alguns sapatos, ó Então dá pra ver aqui alguns sapatinhos E os sapatinhos lá também Tem sapatinho novinho A gente tem esses três Uma caixinha aqui E mais duas caixinhas ali atrás E esses outros aqui são usadinhos Daí aqui embaixo tem outra caixinha Que eu deixei as cuequinhas Aqui tem cuequinha Lá embaixo tem cuequinha também E aqui tem esse extensor de bode Eu deixei nessa caixinha aí E aqui embaixo ficou os lençóis Então aqui também tem um adredom Que faz parte desse kit aqui de lençol Por isso que eu deixei junto Mas aqui tem outro kit de lençolzinho também E aqui embaixo Onde eu não vou usar muito Eu deixei o ferro de passar roupa Tem esse papabolinhas também E lá atrás naquela sacolinha Tem roupas bem maiores Que é pra quando ele ter Dois aninhos, três aninhos Que daí meu afilhado vai começar a deixar de usar, né? Já começou a deixar de usar E a minha dinda tá me dando Então eu já tô salvando lá Salvando Então eu já tô guardando lá atrás Então aqui embaixo ficou essas coisinhas Ali ficou o lençol Aqui ficou as cuequinhas Sapatinhos E outras coisinhas penduradas Então fechando aqui Nos resta A gaveta Na gaveta aqui Eu não separei muito bem Eu só coloquei tudo que é M e tudo que é G aqui Então tem body de manga curta Body de manga comprida Calça jeans Calça de pano Macaquinho Macacão Tem também Casaquinho Moletom Então tá tudo aqui Bem misturadinho mesmo Porque eu não vou usar agora Quando ele começar a usar Eu vou passar lá pra cômoda Que fica mais fácil Daí eu arrumo melhor Então essa é a organização aqui Do nosso roupeirinho E lá em cima Gente Eu tô deixando as fraldas Que eu já tô recebendo Que eu fiz um Charrifa pro Pedrinho Então as fraldas Que a gente vai recebendo Eu tô colocando aqui Em cima do roupeiro Por enquanto Então amores Quero saber o que vocês acharam Da organização aqui Do roupeirinho Comenta aqui embaixo Pra eu saber Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se gostou Não sai do vídeo Sem deixar o like De se inscrever no canal Se tu ainda não for inscrito Também de me acompanhar Lá no Instagram Que eu tô sempre postando O que eu tô fazendo No meu dia a dia Muito obrigada Meus amores Por assistirem mais esse vídeo Um enorme beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau